Lígia, mulher, eu te amo, bicha. Eu tô tão emocionada, mulher, de te ver. Eu tô bom. Ai, meu coração, eu tô passando mal. Olha aqui, mulher. Tá em tempo de sair pela boca, mulher. Mulher, mas é que eu tô estômago. É que não dá pela boca do estômago. Mulher, eu sou tua fã, de verdade, porque tu cantava no aviões do forró. Não, linda, eu nunca cantei no aviões. Ai, não vai, Lena, era tu, não, bicha. Mulher, porra, não era mesmo que tá vendo a tua voz? Não, mulher, faz, que coisa linda. Você vai me desculpa, mas agora eu tenho que ir, que eu tô apressada, corrida, viu? Mas foi um prazer lhe conhecer. Não, 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 mulher, não vai, não, mulher. Faz tanto tempo que a gente não se vê, bicha. É, mas a gente nunca se viu, mulher. Não, mulher, deixa de coisa, bicha. A gente vai ser amiga. Ai, teu, sei lá, anota aqui teu WhatsApp. Calma. Mulher, eu não posso dar WhatsApp, porque é uma coisa pessoal, é mais pra trabalho. Eu não posso te passar. Mulher, não vem com estrelismo aqui, não, mulher. Passa logo aqui teu WhatsApp. Olha, deixa de besteira, viu? Porque senão eu não sou mais sua fã. Eu só vou lhe soltar quando você me der seu WhatsApp. Tá bom, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Eu vou passar. Agora eu só não tenho muito tempo pra responder, tá bom? Mas eu vou te passar o meu WhatsApp. Tá bom, põe anote aí pra me ver, anote. Mulher, calma, deixa eu anotar. Se você deixar, eu anoto. Calma, tá bom? Vou botar. Pronto. Aí. É tu mesmo, ela tá solta aqui, mulher. Vai, mulher, obrigada. Ô bichinha tão humilde. Jesus, te abençoe, Maria e José. Vou fechar aqui a porta do seu carro. Obrigada. Fechou, fechou. Tchau, viu? Fecha bonita. Meu Deus do céu, pra ver que eu dei meu número. Mulher não sabe nem meu nome. Veja, depois eu bloqueio. Vai tá certo. Vamos passar, vai? Isso, tá bacana, tá bacana. Arrependida, hoje estou chorando. Bom dia, meu amor. Como é que a minha princesa tá? Tá tão linda nessa foto de perfil. Eu sei que a minha filha é ocupada, mas assim que você tiver um tempinho, você me liga, viu? Eu tô aqui esperando, tá bom? Já, já ela me responde. Tenho certeza. Como eu pude me entregar de vez. Meu amor, por que você não me respondeu ainda, hein? Tá tudo bem com a minha filha, tá? Ei, qualquer coisa, tu me liga, viu? Eu tô em casa hoje de manhã, só não tô de tarde. Eu te entreguei os meus sonhos. Tanto amor eu dei. Lígia, mulher. O que que tá acontecendo? Tu tá online e não me responde. Pode confiar em mim, viu? Ô mulher, eu tô tão preocupada. Olha, qualquer coisa você não se preocupe. Eu tô amigo meu que é policial, viu? Ô mulher, eu já tô ficando tão nervosa porque tu não me responde, hein? Conta comigo, viu? Rapaz, eu vou mandar o último áudio, eu nunca mais queria saber dessa cantora. Porque eu botei crédito hoje. Já gastei meus dados móveis curtindo as curras dela no Instagram, divulgando as curras dela. Pera ainda. Olha aqui, ô mulher, você seja humilde, viu? Você seja humilde. Sabe por quê? Eu gosto de você desde a época que você era do Cavaleiros do Forró. E hoje você tá aí na aviões e fica fazendo isso. Olha, só mais uma última coisa aqui, viu? Eu conheço um pessoal aí que é do amigo do Wesley Safadão. Tá pensando o quê, rapaz? Mas, rapaz, você me responda logo, viu? Você mentiu, me iludiu. Falta aí, tá bom, vai aí. Pera aí. Minha nossa senhora, que tanto áudio é isso aqui. Olha aqui, ô mulher, você seja humilde, viu? Você seja humilde, sabe por quê? Eu gosto de você desde a época que você era do Cavaleiros do Forró. E hoje você tá aí na aviões e fica fazendo isso. Oi, minha linda. Bom dia, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô numa corrida aqui muito grande. Tô ensaiando com a banda. Não dá pra dar atenção agora no momento. E só mais um detalhezinho que tu tá falando aí. Eu não sou da banda Cavaleiros. Eu sou do Forró. Sacode, 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 viu? Beijo. Sabia, eu sabia. Oi, minha linda. Ó. Não dá. Obrigada. Bom dia, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô numa corrida aqui muito grande. Tô ensaiando com a banda. Não dá pra dar atenção agora no momento. E só mais um detalhezinho que tu tá falando aí. Eu não sou da banda Cavaleiros. Eu sou do Forró. Sacode, 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 viu? Beijo. Vale na aviões, não. É sacode, né? Tá. Ô, meu amor, tô feliz que você tá bem, viu? Graças a Deus que não aconteceu nada com você. Eu já tava pra acionar aqui os ciopes. Viu? Ô, minha linda. Eu tô bem. Não se preocupa, não, viu? Mas é que eu tô na correria mesmo. Depois a gente se fala. Viu? Beijo. Muito obrigada pelo linda. Até hoje só mamãe falou isso pra mim, mas você é uma pessoa tão legal, viu? Você não se preocupa não que eu tô aqui porque deve é. Mas pelo amor de Deus, não me bloqueia porque eu sou capaz de morrer. Morrer não, eu sou capaz de me matar por você. Se você me bloquear. Por você não que... Você entendeu o que eu quis dizer, meu amor? Eu tô aqui porque deve é. Amo você. Amo você. Minha melhor amiga. Você é minha melhor amiga. Beijo. Meu Deus do céu. Não sabe o que tá acontecendo. Tem uma fã louca, maluca, mandando um milhão de reais pra mim. Não sei o que que eu faço. Bloqueia essa doida? Pior. Se eu bloqueia, ela disse que vai se matar. Vale com isso. Que bicha louca é essa? Eu não sei o que fazer, não. Bloqueia logo. Não dá. Ai meu Deus, eu tô mal. Vou ligar pro meu anjo que ela vai me entender. Meu Deus, você não tá me ligando. Ai meu Deus. Alô? Oi amiga. Ai amiga, eu tô tão mal hoje. Tem como você cantar uma música pra mim? Pra ver se eu me sinto melhor. Porque eu levei um chifre hoje. Canta aquela música que você sempre canta nos seus shows. Aquela que é assim ó. Nananã. 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 Você sabe qual é, não sabe? Mulher, essa música não é minha não. Essa música não é minha. Sim mulher, tá bom. Canta aí por favor. Tô mal. Eu levei uma chifrada. Nananã. 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 Ô bicha da voz bonita. É isso minha filha? Cante, cante. Ô meu Deus. Se tivesse aquelas maquinazinhas eu botava mais dois reais pra tu cantar ó. Olha mulher, eu vou ter que desligar agora. Vou descansar um pouco. Já já eu tenho um show. Não dá pra ficar falando não. Mas depois a gente fala mais, tá bom? Mulher, cante só mais um aí pra mim. Cante aquela da Shakira. Aquela da Shakira que é assim ó. 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 Eu sei que música é essa não. Não conheço essa daí. Mulher se tu não quer cantar. Não canta. Mas não fica inventando conversa não viu. Olhe. Você para com essas coisas viu. Porque senão eu vou deixar. Eu vou lhe deixar. Eu vou lhe deixar. Eu deixo mesmo viu. Meu Deus. Essa eu não aguento mais não. Vou bloquear. Vou bloquear essa menina. Ah. Alô. Alô. Acredito não que ela desligou na minha cara. Mas rapaz. Tô fora. Tô dormindo. A foto dela sumiu. Que falta de humildade rapaz. Onde foi que já se viu uma pessoa bloquear um fã? Quer saber? Eu vou ser fã do Michael Jackson. Porque ele já morreu. Não tem como ele me decepcionar com essas pessoas aí. Será que ela me bloqueou mesmo hein? Pera aí. Ei minha velha. Você lá aí. Pera aí. Deixa eu ligar aqui para uma pessoa. Que eu quero só saber um negócio aqui. Porque esse número aqui ela não tem né. Oi amiga. Sou eu. Deixa eu te perguntar uma coisa. A tua foto do WhatsApp sumiu porque tu tirou para fazer drama ou porque tu me bloqueou? Hã? Alô? Quer saber? Quem perdeu foi ela. Foi ela que perdeu. Foi ela que perdeu. Não vou desistir. Te quero só pra mim. Meu bem. Erros errados de gravação. Pera aí. Pera aí galera. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou me concentrar aqui. Pera aí. Oi minha linda. Bom dia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou numa corrida aqui muito grande. Estou ensaiando com a banda. Não dá para dar atenção agora no momento. E só mais um detalhezinho que tu está falando aí. Eu não sou da banda Cavaleiros. Eu sou do forró. Sacode. 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 Viu? Beijo. Ai, nem aviões não. É sacode, né?